Transformar ambientes, construir obras inovadoras com sofisticação e glamour não é uma tarefa fácil e simples, mas os profissionais do universo da arquitetura e do coração têm essa grandiosa missão e muitas vezes trazem, agregam valor ao seu bem. É disso que o nosso decore vai falar hoje com a convidada, a arquiteta Adriana Bononi, na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. Adriana, um prazer te receber hoje para trazer esse assunto que eu diria encantador. É muito gratificante, porque quando o cliente chega até você, ele procura que você realize o sonho dele e nada mais gratificante do que ver um sorriso, um brilho. Então é assim, por exemplo, não é só o projeto em si, a planta que você apresenta para ele. Quando começa a estrutura, a casa começa a tomar forma, vamos dizer assim, e aí as paredes vão crescendo e ele vai acompanhando aquilo. Tá, ele já está assim meio cansado, vamos dizer assim, muito cansado. Aí você vem para a fase de acabamentos, que é a melhor. É a melhor porque isso encanta. E aí ele começa a viver aquilo, a se imaginar na casa. Então qual que é a sua tarefa ali? Vamos dizer assim, você tem que colocar aquele sonho em realidade. Onde você coloca? Nas escolhas de acabamentos, nos móveis que você vai decorar, nos objetos de arte, tá? Porque é onde ele vai passar o tempo com a família dele. É, eu acho que você falou uma coisa muito bacana, né? Na verdade, é sempre quando alguém vai iniciar aí uma obra, seja corporativa, um escritório, ou seja a casa que a pessoa vai morar, é a realização de um sonho. E é um compromisso e uma responsabilidade, né? É muito grande. Eu acho assim que na parte, vamos dizer agora um pouco a parte financeira. As pessoas às vezes se preocupam muito em contratar um profissional da área. Então, não precisa ter medo. Vocês vão acabar ganhando com isso. Quando você contrata um profissional da área, não é um gasto, é um investimento. Eu vou tentar explicar, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma obra que eu fiz em São Paulo, tá? Quando eu cheguei lá, era um prédio muito bom, localizado numa área nobre de São Paulo, com um certo valor, o imóvel. E a pessoa me entregou uma sala, simplesmente eu olhei para aquilo, muito básico. Eu falei, e aí quando você entra, o arquiteto já tem aquilo de ver pronto. A gente já tem essa experiência de ver a pessoa já trabalhando. Eu consigo ver isso. É, né? O que vai ser essa função no caso, aquele escritório seria essa função que foi me contratado para poder montar. Aí, quando eu transformei a sala, transformei mesmo, depois vocês vão dar uma olhadinha, ficou muito legal, muito bom. Os clientes ficaram muito satisfeitos. Essa obra que tinha um valia-x no mercado ali, quando terminou, não com muito gasto, mas sabendo usar os materiais certos, ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. É totalmente diferente. Os clientes ficaram super satisfeitos e valorizou muito a sala. Que chegaram até a comprar. A pessoa, a hora que entrou, a proprietária, falou, puxa, mas essa é a minha sala mesmo? Então, isso é muito gratificante. Por quê? É você saber usar o material certo. Sabe? Não precisa de luxo. O luxo se torna até cafona. Sabia? Você tem que saber o material certo. Então, não tenha medo de procurar um profissional. Ele vai saber te orientar. Ele vai dar vida àquele imóvel, tá? Seja comercial, seja residencial. Então, assim, é muito importante, gente, um profissional. Cada um tem a sua área. Então, procure a pessoa. Não tenha medo do valor. Não é nada perto do que você vai sair ganhando nessa construção. É, eu acho que isso é muito importante, muito bacana o nosso decora. Inclusive, trazer isso. Muitas pessoas imaginam que a contratação de um profissional vai adicionar, onerar, ou mesmo criar uma situação inviável em relação ao orçamento que se tem. Mas é muito pelo contrário. Vocês conseguem otimizar tempo, que numa obra faz toda a diferença, e compor os materiais adequados. Porque, às vezes, isso que você mencionou é muito bacana. Nem sempre o material mais caro é o adequado. É, hoje o leque que nós encontramos no mercado é muito grande, né? É saber usar o material certo, no lugar certo, e deixar esse ambiente agradável. Então, por exemplo, as pessoas às vezes falam, nossa, mas o arquiteto vai me levar, eu vou ter que escolher o material mais caro que tem na loja. Não, não, não. Pelo contrário. Você pode estipular o valor, tá? Dentro desse valor disponível, o arquiteto vai tentar, vai tentar não, ele consegue deixar a sua casa, a sua residência, o seu comércio, a sua obra, muito bonita. e muito mais valiosa, muito mais aconchegante, que é o que nós precisamos hoje, sabe? Então, assim, as pessoas precisam perceber que você tem uma formação nisso e ela consegue. Então, não é o que é o mais caro, é o mais bonito. Às vezes, um preço acessível para todos, você consegue deixar luxuoso também. É isso aí. E essa questão também de você conseguir valorizar o imóvel. Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo, independente se seja um imóvel residencial, um imóvel comercial, o imóvel residencial é o seu lugar, é a sua casa, é o seu lar, mas existe um aspecto comercial, né? Eu moro aqui, quanto vale essa casa, por quanto eu posso vender um dia ou não? Essa é a preocupação. Sim, é um imóvel, quer dizer, na medida em que você traz algo com um bom acabamento, com bons revestimentos, você valoriza o bem. Muito, muito. É muito importante isso. Você valoriza o imóvel, sempre valoriza muito o seu imóvel. Então, um bom profissional, aquele profissional que possa te ajudar, que você tem empatia com ele, eu acho que vale muito a pena contratar. Gente, não tenha medo, seja sincero com o profissional. E um bom profissional, ele faz toda a diferença. Mesmo, mas toda a diferença, vocês podem acreditar, procure um profissional. Vocês vão ter, assim, um ganho com isso. Eu tenho certeza, bom, eu tenho a vivência, né? Aí no nosso decore, quantos e quantos profissionais a gente vê, criando, trazendo, e realmente faz toda a diferença você ter um bom profissional de confiança perto de você. Agora, Adriana, vamos lá. Vamos falar de tendência, de cores. Primeira coisa, existe tendência? Existe essa coisa de cores dentro do universo da arquitetura? Existe, sim. Existe, e é feito um estudo para isso, bem sério, que eles lançam isso no mercado, e a partir desse leque é colocado para nós. Então, é assim, quando o cliente chega numa loja, ele gosta de um certo revestimento, de uma certa cor. Às vezes, não é apropriado para aquele local. Então, você tem todo aquele trabalho de tentar explicar para o seu cliente que não é aquilo, aquilo não fica bom. Você poderia até usá-lo, aquele material, num ambiente menor, agradá-lo também, porque eu acho que é muito importante. A pessoa também, o cliente, tem que prevalecer a ideia dele. Eu preciso respeitá-lo, porque, afinal, ele gostou, ele vai morar, ele vai conviver nesse espaço. Então, é assim, eu só tenho que orientá-lo como usar. Não é porque a tendência, por exemplo, que o azul hoje está em alta, que ele tem que gostar do azul. É, às vezes, a pessoa não gosta, né? Não gosta. Fala, não, gente, a tendência é azul, mas não gosta de azul. Ou não quero por cor na minha casa. E o profissional tem que respeitar muito isso. E tentar usar de uma forma sutil, tá? Claro que sempre o que está no mercado, que é tendência mesmo para ser usado, mas respeitando o gosto do cliente. Isso é muito importante. Às vezes, o cliente chega na loja, no espaço, que ele vai escolher os acabamentos, e ele gostou muito de um revestimento que vai onerar o custo ali daquela obra. O que nós podemos fazer? Sim, colocar. Colocar, sim, esse revestimento. De uma forma um pouco mais reduzida no ambiente, que agrade o cliente, que a casa vai ficar... A casa não, desculpa, né? O que for uma residência, um comércio. Enfim, conseguir colocar, agregar esse produto na obra. Você veja, então, que é possível. Aí é que entra a diferença de você estar com um bom profissional. Porque vocês criam, vocês têm ideia. Não, não dá para fazer isso, mas dá para fazer aquilo. Você não precisa fazer uma parede inteira. Pode fazer um desenho. E assim você consegue entregar um bom resultado. Dentro daquele budget, daquele valor especificado. Exatamente. E todo mundo ser satisfeito. O arquiteto, principalmente, e o cliente mais ainda, porque ele está contentíssimo e vê o brilho nos olhos do proprietário. Nossa, é a melhor coisa. E eu até brinco, eu falo assim, entreguei a obra, agora é meu filho, você cuida dele. Eu falo mesmo, cuidado com o meu filho, hein? Cuida com carinho. Que legal. Porque aquilo nasce. Ele nasce com o primeiro tijolo, ele cresce, e aquilo se transforma em uma coisa bela. E as pessoas, eu quero que eles vivam felizes lá dentro. Que legal. Parabéns, Adriana. Parabéns. Isso é porque você faz com paixão o seu trabalho. Não é à toa que você tem um trabalho reconhecido, obras muito bacanas. Os clientes acabam as obras com carinho. E isso é muito legal, né? Porque depois de anos... A gente tem amigos. Isso, é muito legal. Você está de parabéns. Isso tudo é que você faz com paixão. Você, quando fala de arquitetura, a gente vê que você fala com paixão. Gosto muito, muito, muito. Falo mesmo, é meu filho e cuida dele, porque é um filho seu. Você colocou ele no mundo. É muito legal, gente. Vocês não imaginam como é gratificante você poder entregar uma obra. E quando eles ficam satisfeitos, eu sei que no meio de tudo isso acontece às vezes um desentendimento, é normal, com o próprio casal ali. Mas depois é... Acho que eles vão me agradecer para sempre. Que legal, querida. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso decório. Um prazer te receber. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E espero que vocês curtam muito construir, porque é muito gostoso. Gente, é muito bom. É isso aí. Eu concordo. É sempre uma delícia. E fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que abre as portas aqui para nos receber, trazendo não só essa convidada mais do que especial, mas tudo do universo de revestimentos e pisos, fazendo com que você possa sonhar, criar e realizar. E se você quer conferir algum detalhe especial dessa matéria ou até outras, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Todas as nossas matérias postadas e mais, todos os domingos, às 11 horas da manhã, o nosso programa Lelinha Gentil na íntegra, com o nosso decore e os nossos outros quadros. É o nosso canal do YouTube para você. Lelinha Gentil Lelinha Gentil